Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou professor Anderson Cobas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de plantas medicinais. As plantas medicinais que nós vamos tratar, qual é a importância dela, por que nós a utilizamos e a sua importância e usabilidade médica. Então o uso de plantas para tratamento de doenças é tão antigo quanto a história da humanidade, mas saber conversar e usar cada tipo é fundamental para garantir que o remédio funcione. Antes de tudo, apague as crenças de que tudo que é natural não faz mal, porque pode ser que alguma coisa natural possa lhe fazer mal. As plantas necessitam de recursos químicos para se defender, como alguns alcoolides, que para serem amargos e tóxicos, afastam predadores ou óleos essenciais que atraem aves para a polinização. Exemplifica a farmacêutica Ivana, da Universidade Paulista, na capital. Assim, como algumas dessas substâncias podem atuar positivamente no organismo humano, outras provocam sérios danos. Ela alerta. Então nós devemos sempre lembrar dessa alerta da farmacêutica Ivana Sufrardini, que trabalha na Universidade Paulista. Por quê? Por causa que essas plantas podem gerar recursos químicos tóxicos, e podem ser tóxicos e fazer mal para nós, seres humanos. Uma confusão que precisamos ser desfeita é usar os termos plantas medicinais e fitoterapêuticas como sinônimo. Então, plantas medicinais não é fitoterapêutica. Então vamos conhecer algumas plantas medicinais e seus benefícios. Existem tantas plantas medicinais e nesta aula nós vamos tratar apenas de alguma dessas tantas plantas medicinais que existem. A primeira planta medicinal que nós vamos tratar é o agrião, que tem essa forma de folhagem. O agrião tem fins medicinais de diurético, anti-inflamatório, pode ser usado para tratamento de aftas, gengivite, acne, eczemas, ajuda a melhorar a digestão e trata a tosse. Como que a gente deve usar o agrião? A simples digestão do agrião libera substâncias expectorantes que ajudam a limpar as vias respiratórias. Podem ser consumidas em saladas, batidas em suco ou tomadas em chá. Uma colher de sopa de folhas secas para uma xícara de chá de água fervente três vezes ao dia. Porém, tem uma atenção. Por ser abortiva, a infusão do agrião não deve ser consumida por grávidas de forma alguma. O segundo que nós vamos ver é a alfazema, que tem esse aspecto vegetativo. Os fins medicinais da alfazema. Suas folhas são usadas em remédios contra conjuntivite e as flores funcionam contra tosse, bronquite, queimaduras e enxaqueca. Como que a gente deve usar? Misturar 100 ml de óleo de amêndoas com 40 gotas essenciais de alfazema. Esse óleo para massagear o corpo. Uma boa ideia é aplicá-lo antes de dormir. Porém, a gente tem uma pequena tensão. Em excesso, o chá da alfazema irrita bastante o estômago. Então, é melhor tomar em doses dosáveis. Alcaçuz. Vamos conhecer ele agora? Quais são os fins medicinais da alcaçuz? É usado contra problemas pulmonares, como tosse, por ser antisséptico e anti-inflamatório. Para completar pesquisas, sugerem sua aplicação nas casos de reações alérgicas, como bronquite e artrite. Como que a gente deve usar? A gente deve usar 3 gramas de raiz seca do alcaçuz cortado em pequenos pedaços. Esquentar a água para uma xícara de chá. Desligar o fogo antes de atingir a fervura. Deixar a raiz na água durante 15 minutos. Deve fazer isso devocção duas vezes ao dia e beber antes das refeições. E temos uma pequena tensão também para o alcaçuz. A dose máxima de alcaçuz é de 6 gramas ao dia. Ou corre o risco de a pressão sanguínea subir. E o próximo que nós vamos ver é o alecrim, que tem esse aspecto morfológico. Quais são os fins medicinais do alecrim? Há indícios que seus princípios ativos combateriam enxaquecas para lapsos de memória e baixa de imunidade. Diminuidores reumáticos e articulares. Como devemos usar? A gente deve diluir uma colher de café de óleo essencial de alecrim em uma xícara de azeite de oliva. Então a gente esfrega o óleo na região dolorida com massagens suaves. Para a gente ter uma tensão. Em pessoas sensíveis pode irritar a pele quando usado topicamente. Então seu óleo jamais deve ser engolido e em altas dosagens é abortivo. Vamos ver agora a Arnica do Cerrado, que possui esse aspecto. A Arnica do Cerrado, os fins medicinais dela, também é usada para tratar problemas de pele como acne e furunculose. E ajuda a aliviar dores reumáticas, gota e tendinites. Além de servir como ótima cicatrizante. E a gente deve usar ela para tratar contusões faça a seguinte tintura, que pode durar até um ano, se for armazenada corretamente. A gente respeita a porção de uma parte de Arnica fresca, cinco partes de álcool de cereais e cinco partes de água. A gente pica a planta e mistura com os outros ingredientes. Deixa descansar pelo menos 15 dias antes de usar. Deve ser diluída a 10% para uso em compressas. E a gente tem uma pequena atenção. A planta tem compostos tóxicos e, por isso, sua tintura não deve ser ingerida de jeito nenhum. Nem se faz em chás com as suas folhas e flores. O próximo que a gente vai ver é a babosa. Quais são os fins medicinais da babosa? A babosa também tem sido usada a combate a caspas, piolhos e as lêndias. A testa sobre seus efeitos em tratamento de inflamação e queimaduras. Como que a gente utiliza? A gente esfrega as folhas da babosa cozida no couro cabeludo. Deixa agir durante 15 minutos e enxágua. Outra opção é cortar as folhas pela base e deixar escoar o sumo gosmento. Passe então nos fios do cabelo. E saiba, ela é dura apenas dois dias na geladeira. E para queimaduras, pega toda aquela sumo gosmento e aplique diretamente onde foi queimado. E temos uma atenção, a babosa nunca deve ser ingerida. Carqueja. A carqueja tem esse aspecto morfológico botânico. Quais são os fins medicinais da carqueja? A carqueja reduz as taxas de açúcar no sangue e tem prioridades anti-úlcera e anti-inflamatórias, o que ajuda no tratamento de artrites. Como devemos usar a carqueja? Para o auxílio na digestão, devemos preparar um chá com uma colher de sopa da erva para cada xícara de água e tomar três vezes ao dia. Porém, temos uma atenção. Estudos não apontam toxicidade renal ou hepática, mas há riscos de queda de pressão arterial. Então, devemos tomar cuidado. O próximo que nós vamos ver é a erva cideira. A erva cideira, os fins medicinais dela também é analgésico e anti-espasmódico, além de funcionar topicamente em extrato contra a herpes labial. E como que a gente usa ela? Para tratar dores de cabeça e cólicas intestinais, coloca uma xícara de chá, uma colher de sobremesa de folhas de ramos frescos, adicionamos água fervente. A gente abafa e espere amornar e coar. E deve-se tomar uma xícara de manhã e outra à noite. Então, esse foi o curso de plantas medicinais. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.